E o telefone quando toca, eu penso que é você que me quer de volta E a saudade vem bater, dizendo que a saída vai ser esquecer Eita meu parceiro Luiz Felipe, essa vai estourar papai, viu? O nome da música é Bala Perdida, puxa bebê Sente descalço e o forro da galera A Maíra se vê, olha mirou no coração e me pegou de jeito Feito a mala perdida, aceito meu peito E agora o que é que eu faço para me livrar? Se eu tento esquecer e só me faz lembrar Virou no coração e me acertou de jeito Feito a mala perdida, aceito meu peito E agora o que é que eu faço para me livrar? Se eu tento esquecer e só me faz lembrar E o telefone quando toca, eu penso que é você que me quer de volta E a saudade vem bater, dizendo que a saída vai ser esquecer E o telefone quando toca, eu penso que é você que me quer de volta E a saudade vem bater, dizendo que a saída vai ser esquecer A Maíra se vê, o moral de Lagoa do Félix Olha mirou no coração e me pegou de jeito Feito a mala perdida, aceito meu peito E agora o que é que eu faço para me livrar? Se eu tento esquecer e só me faz lembrar E o telefone quando toca, eu penso que é você que me quer de volta E a saudade vem bater, dizendo que a saída vai ser esquecer E o telefone quando toca, eu penso que é você que me quer de volta E a saudade vem bater, dizendo que a saída vai ser esquecer Estourou papai! Música linda do meu parceiro Luiz Felipe Rui Damini Agora aguenta coração, pensou que fosse fácil viver na solidão Agora aguenta coração, agora aguenta coração Aqui se passa, aqui se paga, vai morrer na solidão Poxa menino Poxa menino, faz uma música linda pra galera Sucesso, Denis Carlos e o forró da galera Música Eu sei que é difícil pra você Tentar tirar de vez o coração O sentimento que foi pra valer Que não foi tão fácil pra mim não Eu sei que é difícil pra você Eu sei que pra você não tem sentido Mas pra mim foi gesto de paixão Com tanto amor fiquei no prejuízo Você só quis brincar com meu coração Agora aguenta coração Pensou que fosse fácil viver na solidão Agora aguenta coração Aqui se faz, aqui se paga, vai morrer na solidão Agora aguenta coração Pensou que fosse fácil viver na solidão Agora aguenta coração Aqui se faz, aqui se paga, vai morrer na solidão E agora eu tenho o prazer de convidar pra cantar comigo, meu parceiro, Marciel Valente A Maíra Cideros, Moral de Lagoa do Félix Eu sei que é difícil pra você, tentar tirar de vez o coração O sentimento que foi pra valer, e que não foi tão fácil pra mim não Eu sei que é difícil pra você, tentar tirar de vez o coração O sentimento que foi pra valer, e que não foi tão fácil pra mim não Eu sei que pra você não tem sentido, mas pra mim foi gesto de paixão Com tanto amor fiquei no prejuízo, você só quis brincar com meu coração Agora aguenta coração, pensou que fosse fácil viver na solidão Agora aguenta coração, aqui se faz, aqui se paga e vai morrer na solidão Agora aguenta coração, pensou que fosse fácil viver na solidão Agora aguenta coração, aqui se faz, aqui se paga e vai morrer na solidão Valeu pelo convite meu parceiro Denis Carlos Agora aguenta coração Sucesso pra galera, música linda Amair Cideros Nosso edredom Nosso edredom deve estar com um mendigo Nos nossos braços como a senhora Um garoto deve estar ouvindo os nossos discos Porque a gente jogou tudo fora Mas nosso amor onde ele está Onde sempre esteve O nosso amor onde ele está Tá no lugar de sempre O nosso amor tá no mesmo lugar Se quiser vai ter que vir buscar E traz uma desculpa boa E torce pra eu acreditar O nosso amor tá no mesmo lugar Se quiser vai ter que vir buscar E traz uma desculpa boa E torce pra eu acreditar O nosso amor tá no mesmo lugar Sucesso pra galera Cé Denis Carlos e o forró da galera Amair Cideros O moral de uma gama do Félix Nosso edredom Deve estar com um mendigo Desdossos braços como a senhora Um garoto Deve estar ouvindo os nossos discos Porque a gente jogou tudo fora Mas nosso amor onde ele está Onde sempre esteve O nosso amor onde ele está Tá no lugar de sempre O nosso amor onde ele está O nosso amor tá no mesmo lugar Se quiser vai ter que vir buscar E traz uma desculpa boa E torce pra eu acreditar O nosso amor tá no mesmo lugar Se quiser vai ter que vir buscar E traz uma desculpa boa E torce pra eu acreditar O nosso amor tá no mesmo lugar O nosso amor tá no mesmo lugar Se quiser vai ter que vir buscar E traz uma desculpa boa E torce pra eu acreditar O nosso amor tá no mesmo lugar Me desculpe vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta mas faz três dias Que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Oh, oh, oh Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Amair Cedez O Moral de Lagoa do Félix Me desculpe vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás E bem na hora da novela Que a senhora gosta mas faz três dias Que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Oh, oh, oh Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Oh, Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha, mulher Cuida, menina E essa vai pra tudo Eu vai querendo no meu Brasil Cedem os carros e o forró da galera Eu apoio o vaquejar Puxa, menina Amair Cedês O Moral de Lagoa do Félix Eu vou pra vaquejada Só penso nela Eu amo a cancela Vejo ela na estrada Isso é amor Uma ilusão Dentro do meu coração Vaqueiro da noitada Olho pro chão E vejo o céu Anoitecer Canto o tetel Menina linda Acabou meu coração Meta a cara no mudão Só vi pensando nela Eu vou pra vaquejada Só penso nela Eu amo a cancela Vejo ela na estrada Isso é amor Uma ilusão Dentro do meu coração Vaqueiro da noitada Eu vou pra vaquejada Só penso nela Eu amo a cancela Vejo ela na estrada Isso é amor Uma ilusão Dentro do meu coração Vaqueiro da noitada Eu vou pra vaquejada Só penso nela Eu amo a cancela Vejo ela na estrada Isso é amor Uma ilusão Dentro do meu coração, vaqueiro da noitada Olha que eu vou pra vaquejada, só penso nela Eu abro a cancela, vejo ela na estrada Isso é amor, uma ilusão Dentro do meu coração, vaqueiro da noitada Eu vou pra vaquejada, só penso nela Eu abro a cancela, vejo ela na estrada Isso é amor, uma ilusão Dentro do meu coração, vaqueiro da noitada Olho pro chão e vejo o céu Anoitecer, canto tatel Menina linda, acabou meu coração Meta a cara no mudão, só vi pensando nela Eu vou pra vaquejada, só penso nela Eu abro a cancela, vejo ela na estrada Isso é amor, uma ilusão Dentro do meu coração, vaqueiro da noitada Eu vou pra vaquejada, só penso nela Eu abro a cancela, vejo ela na estrada Isso é amor, uma ilusão Dentro do meu coração, vaqueiro da noitada Esse é mais um sucesso, meu parceiro Ranieri Sede nos carros e o forró da galera Poxa menino Levanta um litro quem tem coração de gelo Quem é casado e leva a vida de solteiro Levanta um litro aí quem tem coração de gelo Quem é casado e leva a vida de solteiro Eu comecei a namorar muito cedo com você Em seguida me casei, aí eu me ferrei Gostava de sair, passou a ser prisioneiro A noite ficava em casa e trabalhava o dia inteiro E mais eu vou tirar essa correira Vou voltar, a bagunça é o meu lugar Se não quer viver com cachaceiro Então pede pra se separar Eu não vou mudar Levanta um litro quem tem coração de gelo Quem é casado e leva a vida de solteiro Levanta um litro aí quem tem coração de gelo Quem é casado e leva a vida de solteiro Levanta um litro quem tem coração de gelo Quem é casado e leva a vida de solteiro Levanta um litro aí quem tem coração de gelo Quem é casado e leva a vida de solteiro Puxa, meu Deus! Se a deles causa e o forró da galera! Eu comecei a namorar muito cedo com você Em seguida me casei, aí eu me ferrei Gostava de sair, passou a ser prisioneiro A noite ficava em casa e trabalhava o dia inteiro E mais eu vou tirar essa coleira Vou voltar, a bagunça é o meu lugar Se não quer viver com cachaceiro Então pede pra se separar Que eu não vou mudar Levanta o livro que tem coração de gelo Quem é casado e leva a vida de solteiro Levanta o livro aí, quem tem coração de gelo Quem é casado e leva a vida de solteiro Levanta o livro que tem coração de gelo Quem é casado e leva a vida de solteiro Levanta o livro aí, quem tem coração de gelo Quem é casado e leva a vida de solteiro Boja! Boja! Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza Mas você não responde Se é pra machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça Pra minha mesa Se é pra machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar E puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça Pra minha mesa Alô, dono do bar Alô, dono do bar E puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma moda E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça Pra minha mesa Eu sei que é amor Que sinto por você Loucuras mil palavras pra te convencer Mais uma vez eu vou parar pra te dizer Te amo e vou provar que eu sou louco Eu sei que é amor Que sinto por você Loucuras mil palavras pra te convencer Mais uma vez eu vou parar pra te dizer Te amo e vou provar que eu sou louco por você Vem! E sem você a minha vida não é nada fácil Por você eu fico louco Vou apaixonar Coração dispara Querendo te ter E hoje eu te falo Toda minha vida Sem mentira Sem limite Encontrei uma saída É ficar de vez É ficar de vez Com você Vem! Eu sei que é amor Que sinto por você Loucuras mil palavras pra te convencer Mais uma vez eu vou parar pra te dizer Te amo e vou provar que eu sou louco Te amo e vou provar que eu sou louco por você Loucuras mil palavras pra te convencer Mais uma vez eu vou parar pra te dizer Te amo e vou provar que eu sou louco por você E sem você a minha vida não é nada fácil Não é nada fácil por você Eu fico louco Louco Apaixonado Coração dispara Querendo te ter E hoje eu te falo Toda minha vida Sem mentira Sem limite Encontrei uma saída É ficar de vez Com você Eu sei que é amor Que sinto por você Loucuras mil palavras pra te convencer Mais uma vez eu vou parar pra te dizer Te amo e vou provar que eu sou louco por você Eu sei que é amor Que sinto por você Loucuras mil palavras pra te convencer Mais uma vez eu vou parar pra te dizer Te amo e vou provar que eu sou louco por você Tá vendo ali parceiro Tu és novinha Já tô imaginando Vai rolar uma festinha Se organiza todo mundo pega E bora combinar Tu vai naquela ali Eu vou naquela de lá Eu pego ela e tu Pega amiga dela Tá tudo combinado Simbora Eu pego ela e tu Pega amiga dela Eu pego ela e tu Pega amiga dela Eu pego ela e tu Pega amiga dela Tá tudo combinado Poxa nega Olha tá vendo ali parceiro, tu és novinha Já tô imaginando vai rolar uma festinha Se organizar todo mundo pega e bora combinar Tu vai naquela ali, eu vou naquela de lá Olha tá vendo ali parceiro, tu és novinha Já tô imaginando vai rolar uma festinha Se organizar todo mundo pega e bora combinado Tu vai naquela ali, eu vou naquela de lá Eu pego ela e tu pega amiga dela, eu pego ela E tu pega amiga dela, eu pego ela E tu pega amiga dela, tá tudo combinado Simbora menina, eu pego ela e tu pega amiga dela, eu pego ela E tu pega amiga dela, eu pego ela E tu pega amiga dela Tá tudo combinado, negão Sete descalços e o forró da galera Foi pro meu pai quem me quis assim Desmatelar de rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai quem me quis assim Desmatelar de rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é a sede, noite e dia No meio da putaria e o doutorzinho estourou Todo arrumado, só o stop do meu lado Playboyzinho, a fama da onde eu chego Tem alô Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Foi o meu pai quem me quis assim, desmatelar de rapariguerim A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai quem me quis assim, desmatelar de rapariguerim A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é a sete, noite, dia, no meio da putara e o doutorzinho estourou Tudo arrumado, só as tops do meu lado, playboyzinho, a fama da onde eu chego tem alô Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho